Vocês dois filhos pra mim. Você. Atrás disso já vamos. Vamos pegar. Temos a dor. Onde é isso? Agora eu vou. Seu mulher não era assim. O problema é que era a vida. O problema é que era a vida. O problema é que era a vida. O problema é que era o problema. O problema é que era o problema. Desce o teu véio. O problema é que era o problema. O problema é que era o problema. Na hora exata, com você. Com. Vem, vamos embora. Tem alguém que se derrubou, tem aquele jeito de pular. Pra não mudar, eu roubo porque eu não posso encontrar. E isso aí. Corre, é que aí tem o guarda. Fugir é solução. É por isso dizer que eu sou ladrão. Tocco! 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 Não olhem no caminho. Tocco! 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 Abu! 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 Vou seguindo adiante Ele é muito excitante Tenho que viver, roubo pra comer Devem me deixar em paz Bora! Abu! 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 Preordiu,中 preguntas Abu! Ga! Um... . Abu! Vamo! Abu! Abu! Ab oum! Ab oum! E agora, querido Primo? Panquete.